Bom dia a todos. Não sei se era possível passarem a colocarem a minha apresentação. Gostaria de começar por agradecer à organização e sobretudo ao Sr. Professor Dr. Jorge Bocilar Gouveia e ao Dr. Duarte Caldeira pelo amável convite na minha pessoa, mas em representação da Universidade do Minho, o qual muito nos honra, e cumprimentar os meus colegas de painel. É uma honra para mim partilhar este painel com pessoas que têm uma grande experiência nesta área da proteção civil, cumprimentar todos os presentes. E a minha apresentação irá, então, se entrar, sobretudo mostrar o porquê desta necessidade de ter nascido uma licenciatura em proteção civil na área da gestão do território na Universidade do Minho. Eu não sei se seria, então, possível passarem a minha apresentação. Obrigado. 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 Enquanto se resolvem os problemas técnicos, poderei, então, dizer que a licenciatura em proteção civil e gestão do território na Universidade do Minho teve o seu início este ano. Portanto, estamos, como eu costumo dizer, no ano zero. Portanto, este ano, 2018-2019, começou em setembro. Digo ano zero, porquê? Porque a licenciatura foi autorizada dia 15 de julho de 2018. Portanto, as candidaturas, como sabem, começam de 1 de agosto. Portanto, os alunos tiveram 15 dias para decidir a mudança, eventualmente, de outra licenciatura para esta. E, portanto, estamos no primeiro ano. Ver se os problemas técnicos resolvem. Tenho outra pena. Ah, já está. Ok, então, tal como eu tinha dito, eu vou tentar, muito rapidamente, nos 20 minutos que me foram indicados como tempo limite para a apresentação, explicar o porquê e o como aparece esta nova licenciatura e, precisamente, neste tema de uma rede de ensino superior na área da proteção civil. Eu acho que, e como foi muito bem dito pela doutora Helena Fazenda há poucos minutos, temos o privilégio de viver num país que, em termos de segurança, está longe dos problemas de outros países e temos o privilégio de morar num país particularmente magnífico, quer pela sua beleza, quer por toda uma série de características que todos nós conhecemos e que não preciso de aqui referir. Mas também todos nós, portugueses, conhecemos este problema que Portugal tem, esta fragmentação do norte-sul, do interior litoral, que leva a que tenhamos toda uma série de problemas, nomeadamente com o fim do nosso mundo rural e, como diz muito bem um jornalista por todos os conhecidos, o José Manuel Fernandes, falamos demasiado de incêndios, mas quase nada do fim do mundo rural, e leva a que tenhamos esta questão em que temos o interior cada vez com menos pessoas, portanto, territórios de baixa densidade, o litoral com problemas associados a excesso de população e depois, como disse muito bem o doutor Amar, o professor Amar, temos sistematicamente os incêndios que estão a assumir dimensões cada vez mais catastróficas, verão após verão, e temos os problemas que todos conhecemos aqui no litoral e temos uma realidade que está cada vez a acentuar-se mais, que são as áreas de interface em que temos incêndios e, o ano passado, assistimos aos terríveis incêndios, por exemplo, na Grécia, áreas de interface que mataram imensas pessoas. E, portanto, temos um país, depois, ainda por cima, com toda uma série de características, permitam-me esta apresentação, sou geógrafo, gosto particularmente de mapas, gosto de mostrar a realidade através de mapas, mas temos um país em que tem uma particularidade, que é, no inverno é particularmente chuvoso, no verão particularmente quente, temos uma orografia particularmente complicada, sobretudo a norte do Tejo, e alguns autores, como Stefan Paine, um autor reconhecido a nível mundial em termos de incêndios, diz mesmo que nós temos um piroclima, porquê? Porque temos as características mediterrâneas, associa-se à nossa afeição atlântica, o que nos permite uma produtividade vegetal elevadíssima, e que depois, por questões aí já da área das ciências sociais, que faz com que tenhamos das mais elevadas taxas de ignição a nível mundial. E essa produtividade vegetal assenta, sobretudo, numa série de espécies de inflamabilidade e poder calorífico bastante alto, que rapidamente tem uma combustibilidade alta. Além disso, em termos dos nossos povoamentos florestais, por variedíssimos motivos, fomos optando por monoculturas de peneiro e eucalipto, que levam à situação que todos conhecem, que não vou perder tempo com isto, mas estamos também numa época em que tudo isto está a mudar muito rapidamente, fala-se muito em mudanças climáticas, eu gosto mais de uma expressão que talvez a melhor climatóloga portuguesa, a professora Ana Monteiro da Universidade do Porto fala de desregulação climática, estamos a viver momentos de desregulação climática, que levam a que os eventos extremos estejam a ser cada vez mais extremos e mais complicados. Só passar muito rapidamente pelas grandes tragédias nacionais, não sei se sobretudo os mais novos têm esta noção, mas nos últimos anos só em movimentos de vertente tivemos 126 mortes diretos, alguns casos em Caves, nos Açores, no Minho, várias situações. Mas também os riscos climatico-meteorológicos, temos tido sistematicamente pessoas a morrer em situações não muito documentadas, por exemplo, 5 mortes em Castelo Branco em 54, nos anos 90 em Coimbra, não há muito tempo no Ribatés em 2008 a voltar dos prejuízos, mas também ao nível hidrológico temos sistematicamente problemas, tivemos a grande tragédia em 1967, aqui em Lisboa que morreram centenas de pessoas, mas sistematicamente em 83, em 2008, há muito pouco tempo na Madeira, aqui mesmo os mais jovens se recordam desta tragédia que aconteceu na Madeira, que morreram 40 pessoas, e depois chegamos àquilo que o professor Amar já falou, a questão dos incêndios, desculpa, pelo menos desde 2000 tivemos no mínimo 200 mortes diretos em incêndios florestais, mas a memória não é curta e se recuarmos para Sintra em 66, 25, em 85, em Irmamar 14, em 86, em Águeda mais 16, portanto, temos tido tragédias atrás de tragédias, e seja qual for a explicação, por exemplo, em 2017, em junho, tivemos uma situação excepcional que tem muito a ver com estas questões dos eventos extremos, que foi muito falada e que entrou na realidade portuguesa, nunca se tinha falado destas situações, ou depois em outubro, sobretudo relacionado com a gestão, a regeneração das pastagens, mas vamos tendo sistematicamente toda uma série de explicações para termos problemas e não os vamos enfrentando de frente. E temos esta realidade, estamos a ter anos cada vez mais quentes, este mapa é referente a 2017, e Portugal está ali com um recorde de temperaturas elevadas, 2017, para além de temperaturas muito elevadas, teve um dos recordes dos anos mais secos, portanto, estamos a ter condições que nos obrigam a tirar a cabeça debaixo da terra e começar a enfrentar os problemas de frente. Mas depois vemos muitos incêndios no verão, mas esquecemos o que vem a seguir. Por exemplo, Braga teve um incêndio às portas, entrou em Braga, mesmo na cidade, uma cidade, terceira, quarta maior cidade do país, e entrou um incêndio, mas depois foi muito pouco falado o que veio a seguir, com casas destruídas pelas enxurradas, quando passou a tempestade de Ana, imediatamente a seguir os incêndios em outubro, a tempestade em novembro, e tivemos problemas gravíssimos em Braga, por exemplo. Mas temos outros problemas em Portugal, como seja o risco sísmico, e estamos em Lisboa, Lisboa e Algarve, com todos os problemas associados também, que foi causando, mesmo nos últimos anos, problemas e mortes. E mesmo quando vamos adaptando a nossa língua do marmote para o tsunami, temos risco de marmote, tsunami, em Lisboa, no Algarve, um bocadinho pelo país todo, e mesmo risco vulcânico, não podemos esquecer Portugal, aí estamos, Portugal continental, estamos bem, mas obviamente temos o território dos Açores, que tem o risco vulcânico bastante importante, a última erupção vulcânica foi em 57, 58, portanto, geologicamente é hoje esta realidade. E depois vamos, de vez em quando, vamos acordando para outras realidades, como todos nós acordámos para esta realidade no Alentejo há pouco tempo, que provavelmente seria desconhecida, esmagadora maioria dos portugueses, mas que causou vítimas de forma dramática, ou quedas de árvore na madeira, os variadíssimos acidentes, todos os problemas associados com as secas, com a poluição, com o risco, quando nós próprios nos pomos voluntariamente ao risco, e por exemplo, no Parque Nacional Puneiro da Jereza, há toda uma série de atividades em que a proteção civil tem que intervir sistematicamente a ir buscar pessoas que caem em quedas de água, que caem a fazer percursos pedestres, que desaparecem, ou, como há bocadinho foi referido, o cibercrima, os problemas de género, portanto, toda uma série de situações que são cruciais enfrentar olhos nos olhos e que, na minha opinião, não têm sido assim tão bem enfrentados. Só um pequeno exemplo, a questão dos incêndios, que já foi aqui aflorada na introdução do professor Amar, em que se pensarmos porquê é que temos tantos incêndios, isto é o Beabaia, a coisa mais simples do mundo, o triângulo do fogo, e o que é que tem sido feito? Em termos do combustível, deveríamos apostar no ordenamento, na gestão, na formação, na prevenção e, em termos das ignições, que é provavelmente um dos principais problemas em Portugal, temos das mais elevadas taxas de ignição, deveríamos apostar na educação, no planeamento, na vigilância e o que é que efetivamente se fez? Fez-se muito, muito, muito pouco. Depois da nova legislação, aquilo que se apostou basicamente foi na redução do combustível. E, qual é o problema desta redução do combustível? Na minha opinião, não é sustentável. Um cientista, que penso toda a gente conhece, Paulo Fernandes da LUTAD, mostra, muito simplesmente, que quase todos os países optam por uma área inferior à volta das casas, não de 50 metros, mas de 30 metros. A partir daí, todos os estudos científicos mostram que não é eficaz, o que não for eficaz até 30 não é eficaz com 50, e isto permite-nos uma redução fantástica, que era, em vez de limpar, termos que limpar 10 mil hectares, passaríamos a ter que limpar 2 mil e 800 hectares. Portanto, vejam a redução financeira, o esforço financeiro que isto implica. E, portanto, eu pergunto se será sustentável isto, sobretudo com populações no interior particularmente capitalizadas, e que depois, mais uma vez, recorrem ao fogo e, sistematicamente, vão morrendo para cumprir esta legislação. Portanto, mais uma vez, tudo isto é sustentável. E, sobretudo, porque temos conhecimento mais do que suficiente para fazer mais e melhor. Temos imenso conhecimento, as universidades estão cheias de conhecimento, os cientistas têm, mas falta, e aqui começa a responder à questão do painel, há uma rede? Não. Por enquanto, não trabalhamos em rede. Há algumas experiências pontuais, em Lisboa, em Castelo Branco, em Beja, no Porto, agora no Minho, nos Açores, mas não temos trabalhado. E porquê? Porque estamos a fazer alguns erros. Porque quando não se faz as coisas corretamente, e quem, se houver aqui bombeiros, sabe, se tiverem a combater um incêndio e se houver uma clareira, entra oxigênio e o fogo ganha logo outra dimensão e têm mais problemas no seu combate. Ao reduzir de forma não correta, esta vegetação, estamos a permitir que o vento, entre mais, traga oxigênio, a reduzir o ensombramento, vai crescer mais rapidamente a vegetação e, portanto, estamos a promover aquilo que queremos combater. E depois, temos outros problemas gravíssimos que só através da educação poderemos chegar lá. Há teses de mestrado e de doutoramento que mostram que cada vez mais a nossa comunicação social está centrada na espetacularização dos dramas humanos. Isto não informa, isto desinforma, isto prejudica tremendamente o trabalho que todos nós queremos. Depois, alguns responsáveis também não têm sido assim tão responsáveis em algumas afirmações para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Muitas vezes deitam mais fogo para o incêndio do que apagam. Depois, também não promovemos uma cultura de autoproteção. ainda hoje numa conversa de manhã estava a dizer e é verdade que se neste momento houvesse aqui um simulacro de incêndio ou de sismo provavelmente tínhamos-nos atropelar todos a sair daqui. Nenhum de nós sabe exatamente o que fazer em situação de incêndio. Se houvesse aqui um incêndio no edifício ou se houvesse um sismo provavelmente corríamos todos de forma desordenada não haveria ninguém a pôr um colete a dizer agora vão em fila juntar a parede saem em ordem. Qualquer japonês sabe fazer isto. falávamos hoje de manhã qualquer norueguês sabe isso. Nós não promovemos a cultura de autoproteção. E depois toda a gente sabe que a proteção civil deveria ter a dimensão preventiva a adoção de medidas prévias a melhor preparação de todos os envolvidos e a dimensão preventiva devia ser grande enquanto que e está aqui um dos maiores especialistas nacionais do socorro a dimensão do socorro deveria ser mínima por ser desnecessária. Ora, aquilo que nós temos é muito pouca prevenção e muito socorro porque é imprescindível porque não apostamos na prevenção. E permitam-me só uma alusão a um filme de 1995 que era O Ódio um filme francês notável em que se conta a história de alguém que está a cair de um prédio de 50 andares e que para se ir tranquilizando enquanto está a cair vai dizendo é pá, por enquanto está tudo bem por enquanto está tudo bem mas o problema não é a queda é quando aterrar. E em Portugal infelizmente em termos de proteção civil muitas vezes o que nós temos feito é isso por enquanto está tudo bem depois temos 2003 por enquanto está tudo bem depois temos 2005 por enquanto está tudo bem depois temos 2017 e portanto já é tempo de deixar dizer que está tudo bem e olhar olhos nos olhos e trabalhar em rede trabalhar com as diferentes instituições e foi nesse sentido que a Universidade do Minho em associação com o Instituto de Ciências Sociais e a Escola de Engenharia nós no Minho não temos faculdades temos institutos e temos escolas tem uma orgânica ligeiramente diferente mas associando as Ciências Sociais e a Escola de Engenharia então decidimos propor a 3ES o novo curso de proteção civil e gestão do território foi acreditado entrou em funcionamento este ano temos a primeira o primeiro ano a partir de setembro foi inaugurado contámos com algumas figuras todos conhecidos na inauguração da licenciatura ela está sediada no campus de Azurém em Guimarães a Universidade do Minho tem esta particularidade a metade está em Braga a metade está em Guimarães o departamento de geografia ao qual eu pertence onde está sediado o curso está em Guimarães mas é um curso particularmente interdisciplinar porque nasce de duas escolas mas que conta com a participação de 12 departamentos de 8 escolas diferentes desde o direito obviamente a psicologia a enfermagem a educação as diferentes ciências as diferentes engenharias todo o corpo docente temos um corpo próprio 100% doutorado desculpa obviamente a seguinte Bolonha são 6 semestres com todo um conjunto de cadeiras de unidades curriculares de opção mas eu ainda há bocadinho comentava isto com o professor Amar hoje em dia aos 3 anos sabem a pouco e portanto é difícil dar uma formação 100% válida em 3 anos então temos de tentar complementar com toda uma série de ações uma das ações foi criarmos um conselho consultivo externo de acompanhamento da licenciatura que neste momento como membros confirmados já temos algumas das instituições importantes na área da proteção civil e temos tentado complementar com todo um conjunto de conferências palestras visitas de estudo e permitam-me uma provocação final a dizer que não nos serve de nada ter conhecimento e as universidades têm muito conhecimento acumulado se não o soubermos utilizar muito obrigado Obrigado Obrigado